Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Galera, vocês estão reparando que tá sol e eu tô de blusa, né? É que eu fiz uma tatuagem recente, né? Eu não quero que pegue sol Mas vamos então pro vídeo, galera, que eu quero mostrar pra vocês aqui Essa motinha que nós temos aqui é do meu irmão Acho que foi o primeiro veículo que nós tivemos aqui, né? Então ela tem muita história, cara Tava parada aqui, ela tá aqui bem no local do que eu tô Só puxar um pouquinho pra trás, né? Ela tava aqui faz uns 5 anos que a gente não mexe com ela, não liga E eu não sei por que que ela parou Tava conversando com o meu irmão também pra saber se ele lembrava por que que encostou a moto Mas também não lembra Porque a gente sabe que ela tava funcionando, na verdade, né? Aí ele acabou parando a moto, nunca mais mexendo com a moto E ficou encostado aqui Tá tudo destruída, cara Você vê, coitadinha da moto Tá zoada, zoada, zoada Aí o que eu ia fazer? Faz tempo Eu já tava querendo fazer, galera De pegar e arrumar essa moto pra nós aqui Só que daí acabava não deixando Mexendo no carro Mexendo na minha fez ali E acabava esquecendo essa titãzinha aqui Aí agora tem o canal Já que eu quero arrumar ela Porque a gente não faz também os vídeos pro canal, né? Então essa vai ser uma nova série aqui do canal, galera Quero ver se vocês concordam, vocês acham que vale a pena Arrumar essa titã aqui Já avisando pra vocês que ela tá toda destruída Não sei se vocês estão conseguindo ver daqui Mas ela tá toda zoada, zoada, zoada Eu sei por questão de valor Acho que não compensa, né? Acho que pelo que eu vou gastar pra arrumar ela Acho que é melhor comprar uma moto nova Mas é mais por questão realmente de nostalgia De sentimento Pela essa motinha que nós temos aqui faz tempo Foi primeiro a gente Aprendeu a andar com ela, na verdade Aprendeu a andar de moto com essa moto, meu irmão também Já passou por muita coisa com ela, né? Então ele já caiu, já bateu a moto Acho que umas duas vezes essa moto também Já aconteceu um acidente de carro atravessar na frente dele Furando a preferencial, né? A última coisa que a gente lembra É que acho que destruiu realmente a moto É que ele começou a trabalhar de motoboy com ela Aí começou a colocar ela no trecho de motoboy E anda pra tudo que está lá Você sabe como que é, né? Ele desolou a toda moto Aí ele acabou comprando, acho que o carro dele Costou a moto aqui e nunca mais mexeu Então agora tá parada Vou mostrar pra vocês aqui Não sei se vocês acham que compensa Comentem aí, galera O que vocês acham? Vale a pena realmente arrumar essa moto? Realmente por questão de valor Eu acho que já não vale a pena Mas é mais por questão de nostalgia mesmo, né? O que vocês acham? Se acham que vale a pena? Vocês fariam uma... Vocês entrariam nessa missão? A missão que eu estou entrando agora Porque, cara, eu acho que vai trocar um monte de peça, na verdade O que me alenta é a questão do motor Eu conversei uma vez com um mecânico Que eu olhava minha moto pra arrumar Ele falou que essas motos assim Com o pezinho, né? O pedal pra ligar Ele falou que se você bater o pezinho e ele descer É que o motor não tá travado Então, menos mal que eu fiz esse teste Vou fazer pra vocês também aqui Ele não tá travado, né? Isso eu já verifiquei Então, uma coisa a menos Não sei se tá bom o motor Se tá fumando ou não Que eu não lembro realmente de funcionamento dessa moto Mas eu vou mostrar pra vocês aqui E outra coisa também Que eu não vi ainda Acho que vou fazer um vídeo pra vocês também Em relação à questão do documento dela Como ela tá parada A gente não pagou mais documento Então, acho que deve estar toda atrasada Não sei quanto deve ter a documento Ela deve estar uns dois mil de documento Mas eu vou gastar pra arrumar ela Acho que já vai todo ali O valor de uma moto nova, né, galera? Vou mostrar aqui pra vocês Não sei se vocês conseguem ver, galera Ela tá parada aqui bem onde que eu tô Mais ou menos uns cinco anos Toda suja Zoada mesmo a moto Olha aqui como que tá E realmente eu não lembro Eu tava fazendo com o meu irmão Por que que parou ela Esse estribinho que tá Torto aqui Não sei se foi ele que derrubou A moto Ou foi de algum acidente Eu não lembro mesmo Olha como que tá o cabrador dela Tudo sujo Nossa, tá zoado A moto mesmo, galera Então, essa vai ser mais uma série aqui do canal, né? Vou pegar e Vou arrumar essa motoquinha pra nós aqui Olha aqui como que tá Não sei se da época de vocês Como que eram uns dez anos atrás Nessa época A questão de fazer nas motinas Nas titãzinhas Nas fãs da época Que era Pode ver que tá menor, né? Era serrar aqui o O guidão, né? Trocar aqui também a A rabeta Na verdade, serrar a rabeta também, né? Essa era uma das modas antigamente E também pegar aqui, ó E furar o cano de escape Fazer mais barulho Ou usar aquele estraladinho, né? Que muita gente tinha antes Ou furar o cano de escape aqui, ó Acabava furando o cano de escape Pra poder fazer mais barulho, né? Então ela tá aqui, galera Não vi mais também como que tá o Ó, que ano que ela é? 2006, ó Aqui, ó Originalzinha 2006, ó Vocês estão conseguindo ver bem certinho Ó como tá tudo zoada Olha quanta peça vou ter que trocar Tudo, 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 galera Pneu Tudo, tudo Acho que vai Se for aproveitar mesmo Acho que só o tanque E o motor, na verdade, né? Se tiver bom, ó Como que tá tudo zoada, galera O que vocês acham? Vale a pena fazer isso, galera? Comenta aí pra mim Não sei quanto eu vou gastar Mas sei que vai ser uma grana, né? Olha aqui O que eu sei, né? Que a primeira coisa que eu tenho que fazer Antes de tudo É ver Se ela tá ligando, né? Então Pra isso O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar uma bateria, né? Uma bateria Uma vela Colocar o óleo no motor Trocar o óleo, né? E limpar o carburador Até um carburador novo E ver se ela vai funcionar Se ela é ligada A gente prossegue Pro restante Se ela não é ligada E o buraco é mais embaixo, né? Olha como que tá A ideia, galera Mas pra frente Arrumar ela mesmo Ficar com ela, né? Às vezes até Arrumar um jeito De ganhar dinheiro com ela Trabalhando com ela mesmo Olha como que tá, galera Vou fazer aqui pra vocês, ó Que eu falei lá Que o mecânico me Me falou Essas motos Na hora que você bateu o pezinho Ó, se tiver com o motor travado Ele, o pezinho não desce Mas ela é aqui, ó Ó Se ela quer pegar, né? Então o motor tá aqui Tá bem Então, galera Diz aí O que vocês acham? Vale a pena arrumar essa moto? Comenta aí pra mim Aí embaixo O que vocês acham? Valeu Falou E me sigam aí Se você curtiu o vídeo Achou que a ideia é bacana Se inscreva no canal Deixa seu like Valeu Até mais Tchau, tchau